Rede Santa Rita de Comunicação, tocando os corações através da internet. Estamos na paróquia Santa Rita de Cássia da cidade de Batatá e São Paulo, apresentando Reflexões com Padre Eduardo José Meu querido irmão, minha querida irmã, é a palavra do Senhor chegando aí até você mais uma vez. Hoje nós vamos ficar com o Evangelho de Lucas, capítulo 17, nos seus versículos de 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu, o reino de Deus não vem ostensivamente. O reino de Deus não vem da maneira que vocês estão pensando. O reino de Deus não vem da maneira que vocês esperam a vida toda, como um rei Davídico, como um rei deste mundo, com pompas e glórias, pompas e as glórias desse mundo. O reino de Deus não vem assim. Nem se poderá dizer está aqui ou está ali, como se fosse um lugar. O reino de Deus está ali porque é um lugar. Ou está aqui ou está ali. Olha o que Jesus diz. Porque o reino de Deus está entre vós. O que Jesus quer dizer com isso? Que ele é o reino de Deus. Onde Jesus está, o reino de Deus já começou. Onde Jesus está, o reino de Deus já se manifestou. Ele é o próprio reino de Deus. E nele nós temos, nele nós reinaremos. Com ele reinaremos. Então é preciso acolher Jesus, porque acolhendo Jesus nós acolhemos o reino de Deus. Ele é o próprio reino de Deus que está entre vós. Está no meio de vós. Por isso que quando nós acolhemos Jesus e vivemos a vida de Jesus, nós já estamos reinando com ele. Nós já estamos com ele. Nós já somos entronizados no reinado dele. Por isso que aquele ladrão no alto da cruz disse, Senhor lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E o Senhor diz para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lembra-te de mim quando vieres na tua glória. Lembra-te de mim quando tiveres no teu reinado. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque aquele que acolhe Jesus já faz parte do seu reino. Aquele que vive a vida de Jesus, aquele que aceita Jesus, aquele que busca Jesus, já entrou no seu reino e já está vivendo com ele e experimentando o próprio reino de Deus. E Jesus disse aos discípulos, isso Jesus responde aos fariseus. Agora Jesus vai dizer aos seus discípulos, Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão, ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás. Jesus já está falando da sua morte, da sua paixão, morte e ressurreição, a sua subida aos céus. Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Então Jesus aqui já está anunciando a sua vinda gloriosa. O reino de Deus já está no meio de nós, porque o reino de Deus é uma pessoa. É Jesus, agora Jesus já está anunciando que depois da sua morte, ressurreição, ascensão aos céus, ele virá. E virá para estabelecer definitivamente um novo céu e uma nova terra. E levar com ele os seus redimidos, aqueles que serão com ele transfigurados. Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, ou seja, tomando conta do céu, o relâmpago que brilha de um lado e do outro, ele se torna dono do céu, ele ilumina o céu naquele momento. Assim será o Filho do Homem. Para dizer que ele tem o domínio de todas as coisas e diante dele todas as trevas são desfeitas, porque ele será a única luz. Assim também será o Filho do Homem no seu dia. Num estalar de dedos, num piscar de olhos, ele virá. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Antes que Jesus venha, a Bíblia está dizendo para nós que ele vai ser rejeitado por esta geração. E que geração é essa? Se nós poderíamos dizer, era aquela geração dos discípulos, era a geração dos apóstolos, era aquela geração que estava vivendo com Jesus, então agora ele já sofreu, enfim. Aquela geração o renegou. Não. Essa geração significa a geração dos filhos de Adão. Todos os filhos de Adão. Então, quando esta geração que o rejeita, primeiro vai ser preciso que ele seja rejeitado por aqueles que ele mesmo salvou, derramando o seu sangue na cruz. E quando nós olhamos para este mundo, quando nós olhamos para a situação que nós estamos vivendo, nós já estamos vivendo que a nossa geração, mais uma vez, como gerações passadas, rejeitaram o Senhor. Então, é preciso que ele seja rejeitado por esta geração, antes que o seu dia venha. E nós nunca, creio eu, que nós nunca vivemos tempos tão difíceis, onde o homem se tornou tão vazio, tão indiferente a Deus. Fala-se de Deus, mas não se comprometem com Ele. Nós estamos vivendo esse tempo e corremos esse grande risco, eu e você, de falarmos de Jesus, de buscarmos a Jesus por aquilo que Ele pode fazer e esquecermos de nos comprometermos com Ele, com a vida santa, com a vida de santidade, esperando o seu dia. Para que esse dia venha, antes que ele venha, é preciso que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração que já está fazendo isso. Essa geração já está rejeitando o Senhor, continuando aquilo que toda a geração de Adão está fazendo. Só que o pior, é a geração dos redimidos, a geração daqueles que foram salvos por Jesus, pelo seu sangue na cruz, é esta a geração que está rejeitando o próprio Filho de Deus. Depois dessa rejeição, o Senhor virá e levará com Ele todos aqueles que viveram a vida dEle. Ou seja, aqueles que o escolheram nesta terra, o eternizarão para todos sempre. Nós eternizaremos as nossas escolhas. Se escolhemos o Senhor, eternizaremos a nossa escolha por Ele. Se nós não o escolhemos, é essa escolha que também será eternizada. Que o Senhor lhe abençoe nesse dia. Me abençoe e abençoe você, nos possibilitando a viver a vida de Deus, porque o Reino de Deus já está no meio de nós. Procuremos aquele que se deixa encontrar. Que o Senhor lhe abençoe. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Rede Santa Rita de Comunicação e Paróquia Santa Rita de Cássia apresentou Reflexões com Padre Eduardo José Oferecimento de Dogma Artigos Religiosos Tudo para sua devoção Com entrega grátis para toda Batatais Obrigado por ter estado conosco neste momento especial. Esperamos que tenha gostado. Gostaríamos de lhe convidar, a continuar acompanhando, toda a nossa programação diária e também pedir que você possa compartilhar nossos conteúdos com seus familiares e amigos. Isso nos ajuda demais a crescer e levar a palavra de Deus a mais e mais pessoas. Fique ligado! Siga nossa página oficial no Facebook. Nosso perfil oficial no Instagram. E nosso canal oficial no Youtube. Ajude esta obra de evangelização, enviando doações para os dados que aparecem na sua tela neste momento. Nos vemos novamente em breve, com as graças de Deus. Rede Santa Rita de Comunicação, essa toca o coração. Paróquia Santa Rita de Cássia, uma família feliz e abençoada. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto